chegamos galera mais um boi campeão de um dia vamos preparar aqui usar aqui usando anel leitoso de cartas ainda favor mais três corrente mais um do ravel um parte logo pra ele usa meu planoizada proteção nas profundezas florzinho verde resina de pino dourado e vambora campeão bom dia oba Chegou! Puxa vida! Vai continuar com tudo! Vem, bicho! Ó! Pegou os dois velho! Tem tempo nenhum! Levanta, meu filho! Calma aí, filho! Calma aí, filho! Calma aí, galera! Estou dando porrada no vento! Estou dando porrada no vento! Estou dando porrada no vento! Nossa, ele está vindo! Nossa! Que agressividade! Bom dia! Vai, deixa eu me recuperar! Depois de novo! Vou isolar lá embaixo! Hum! Eu não consigo desviar disso, galera! É impressionante! Mas... Eu não sei o motivo que não consigo! Sempre me pega com isso! Sempre me pega! Que ataque dele! Sempre me dá uma porrada! Mora errada! Opa! Consegui desviar! Tomando o extra! Mora! Brincadeira, hein! Campeão! Bom dia! Pronto, galera! Vitória! Do nosso querido e amado! Catarina! E é isso, galera! No próximo eu volto! No próximo eu volto! Vambora!